Tudo bem pessoal, Rogério Varista aqui de novo Eu tinha feito um vídeo de vasos de resina Feito sem, pra pessoa que não tem a forma de silicone, como é que faz Resina com pedrinhas, então foi muito pouca resina porque a gente utilizou pedra aqui E daí o pessoal gostou e pediu um pra fazer com cor Eu fiz um com cor aqui que a gente vai ver como é que faz agora nesse vídeo Vou mostrar, olha esse vídeo até o final que a gente vai ver como é que faz esse vasinho aqui com cor Ficou muito bonito, vasinho que dá pra vender tranquilamente por 30 reais, gastei 2 reais E quem quiser aprender a fazer formas de silicone profissional, curso com diploma A gente baixou de 9,90 a 27 reais em comemoração aos 125 mil inscritos do canal Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários o link do curso completo Pode ter a própria fábrica em casa e ser o seu próprio chefe Vai gastar o valor de um pastel praticamente e ter uma fábrica em casa Agora vamos ver como é que fabrica esse vasinho aqui, vou mostrar pra vocês Não esquece de curtir o vídeo e comentar e dar um obrigado pra nós Que a gente vai agradecer muito Vamos começar, eu vou usar aqui um pedacinho dessas pastinhas de colégio Aquele plásticozinho ali de pastinha de colégio Essas pastinhas de botafolha de ofício E vou tirar um pedaço aqui pra mim utilizar Tem um copinho aqui descartável, pode ser de qualquer cor transparente Eu tinha esse escurinho aqui, mas pode ser um transparente Pode ser, vocês podem fazer no tamanho que quiser em casa Eu vou separar um pedacinho desse plástico aqui Que seja mais alto que o potinho Bem fácil, vocês vão vendo no vídeo, bem fácil e tranquilo Vou dar uma conferida aqui se ficou como eu queria Esse plástico aqui tem que ficar com folga no potinho O potinho vai ser a parte de dentro do vaso E esse plástico vai ser a parte de fora Tipo criar uma forma com esse material Agora eu vou passar uma fita e depois eu mostro por cima pra vocês como é que fica Tipo criar um pedaço aqui no potinho Vou dar uma entortadinha pra ficar bem redondinho Vou botar o potinho dentro Pra ver se ficou como eu queria Vou mostrar por cima aí pra vocês dar uma olhada Agora eu vou pegar o restinho do plástico que sobrou lá Vou botar o potinho em cima O potinho descartável Vou botar essa parede aqui pra ficar bem centralizado Tá Deixar bem centralizadinho O potinho bem no meio dessa parede E agora a gente vai encher com material Eu vou encher com pedrinha Se você quiser testar outro tipo de material pode testar também Ó, esse aqui pessoal Eu vedei o fundo ali pra não vazar Eu colei com cola quente Passei cola quente em volta aqui, ó Tá, bem facilzinho Quem trabalha com artesanato trabalha com cola quente geralmente, né Só passei cola quente ali embaixo pra resina não vazar, tá A gente centraliza aqui o potinho E faz normal como eu fiz no outro vídeo, hein Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ficar Esse aqui eu vou colocar As pedrinhas ali dentro Eu vou colocar como é teste, tá Eu vou colocar um pouco de cada cor pra ver como é que vai ficar E vou colocar um pouco de cor na resina Então vamos dar uma olhada e ver Tudo é teste e experiência, tá Mas o bom é que toda experiência a gente vende igual, né Então tudo é lucro Vou botar um pouco dessa cor, um pouco da outra cor Em casa vocês podem fazer aí com outros produtos, com outras cores, com outros, né Enfim, vai dar a ideia de cada um Centralizei ali, vou botar um pouco dessa cor Depois eu boto um pouco da outra cor E assim por diante E assim por diante E assim por diante Bom, agora a gente vai fazer a resina, né Separar um pouco de resina aqui O bom é que vai pouca resina Porque o vaso já tá preenchido praticamente todo de pedrinha Então a gente usa muita pouca resina, tá Essa é a parte boa, né Uma economia excepcional aí de resina Pode ver, ó Fiz muito pouca resina Vocês vão ver o vídeo até Na verdade Faltou um pouquinho de resina Eu fiz mais um pouco depois, tá Mas é bem pouco Vou separar um pouco em cada potinho aqui Que eu quero botar cores No canal aí, tá Nos comentários eu deixei o site do curso de formas de silicone Para fazer estátuas, tá Aqui eu vou largar Um pouco dessa mais forte aqui Que eu quero que vá pro fundo Demora um pouquinho pra ir pro fundo Mais ainda Daí Vou botar Agora um pouco dessa O primeiro que eu fiz Eu larguei nas beiradas Então encheu mais rápido E popou mais resina Esse aqui eu tô largando no meio E eu vi que eu precisei fazer um pouco mais de resina Começa a descer E começa a encher lá embaixo Mas eu vou precisar fazer mais um pouquinho de resina aqui Peguei mais um pouquinho de resina Botei uma cor E agora vai Galera, em comemoração aos 120 mil inscritos do canal Os nossos cursos de formas de silicone com diploma, tá Eles baixaram pra R$ 9,90 até R$ 27,00 Então tá de R$ 9,90 a R$ 27,00 Tá o valor de um pastel aí Pra todo mundo poder fazer e ter sua fábrica em casa, tá De estátuas em resina, estátuas em gesso, vasos de suculenta Tudo que é modelo, tudo que é Peças que vocês quiserem fazer em casa, tá Então entra no site aí que tá na descrição do vídeo Ou nos comentários Dá uma conferida lá que Em vez de comprar um pastel aí Você pode ser um empresário, né Então bora lá Aqui eu botei um pouco de areia em cima agora Pra fazer o acabamento, tá Vou poupar mais resina ainda, tá Botei um pouquinho de areia em cima Que essa vai ser a parte de baixo, né Laguei o restinho da resina ali Vou espalhar Ó E agora é só aguardar Agora vamos tirar e vamos ver como é que ficou Deixa eu tirar todas as coisinhas aqui Pra gente ver como é que ficou Porque eu também tô curioso, tá A gente faz essas experiências aí Mas a gente não sabe como é que vai ficar a primeira, né Ai, ficou bonito E eu já vou mostrar o outro que eu fiz sem cor Pra vocês verem também, tá Olha só que coisa bonita aí Mas aguardem que eu já vou mostrar o outro que eu fiz o primeiro Foi sem cor Ai, isso ficou com brilho assim Fenomenal Isso é uma peça de Um vasinho de 25 reais, né Eu gastei aí 2 reais pra fabricar Muito bonito Isso numa loja de presente Bota uma suculentinha ali E aí vai 29,90 Tem loja aqui onde eu moro que até 69,90 vende uma peça dessa Então Show de bola Agora a gente vai ver como é que ficou o transparente, tá Vamos ver Peças bem bonitas O transparente e o com cor, tá E não se esqueçam de olhar no No link abaixo do site Aí na descrição e nos comentários O site do curso de estátuas em resina e estátuas em giz Vaso suculenta Que estão por 9,90 a 27 reais agora Na promoção que a gente botou em comemoração aos 125 mil inscritos, tá Então aproveita que até fechar a turma agora Vai ficar nesse valor de 9,90 a 27 reais Confere lá, dá uma olhada no site Manda esse vídeo aqui pra amigos de vocês que fazem artesanato E vem com nós aí nessa empleitada aí E vem com nós aí E vem com nós E vem com nós E vem com nós E vem com nós E vem com nós